Vinícius, a importância de Vinícius para a música brasileira é importantíssima, né? Até porque ele, depois que ele se liberta, que ele começa, no começo da carreira, é ligado só à poesia, né? Até ele se libertar totalmente disso, como ele parte para a música popular brasileira, né? Ele se liberta da poesia clássica, erudita, para fazer a coisa bem popular, que é a música popular brasileira, né? Todo mundo está aberto à influência e, a partir das influências que ele sofre, é que ele descobre o caminho dele e vai seguir. Então, pronto, aí Vinícius está dentro desse contexto, principalmente da Bossa Nova, que foi um movimento que revolucionou a música brasileira, né? A música tem que entrar na alma, na minha opinião. Então, eu, quando canto uma coisa que eu gosto, eu esqueço do mundo e, em sensatez, é uma melodia linda, é uma letra linda. E eles foram muito felizes em fazer isso. E, na verdade, quando a gente canta uma coisa que ele gosta, ela toma conta da gente, a música, né? A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Fez chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim, tão desalmado? Vá, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão, não é nunca perdoado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, meu coração, pede perdão, não é nunca perdoado. Vai, meu coração, pede perdão. Vai, meu coração, pede perdão.